Olá, apresados ouvintes, estamos começando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Pão Nosso, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 102, com o tema Nós e César. Eu sou Reinaldo Linhares e farei o estudo com vocês hoje. Vamos à leitura do capítulo 102. Nós e César. E Jesus respondendo disse-lhe, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Márculos, capítulo 12, versículo 17. Emmanuel Elucida Em todos os lugares do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizado no convênio estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendido evangelho não deve invocar princípios religiosos Se há erro nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para a comprovidência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. O preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra, demorando-se em atraso, ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos, ou por doentio entusiasmo em que o tente avançar demasiadamente em sua época. Há decretos iníquos? Recorda-se já cooperar-te com aquele que te governa a paisagem material. Vive a harmonia com os teus superiores e não te esqueces de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis acesso ao vinagre da crítica a seba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente. No sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Belas reflexões essa de Emmanuel, que nos convida a outras reflexões. esta passagem do Evangelho de Jesus, ela foi num momento onde os judeus estavam vivendo um momento de cobrança do governo de César dos impostos. E essa situação incomodava muito os judeus. Eles não queriam pagar os impostos. E foram até Jesus, para Jesus dizer alguma coisa para eles e perguntaram para Jesus se era listo pagar os impostos. Jesus pediu uma moeda e perguntou de quem era aquela imagem e eles disseram que era de César. E aí Jesus, com muita sabedoria, disse dá a César o que é de César e é Deus o que é de Deus. Então, dá a César o que é de César e é Deus o que é de Deus. E Emmanuel elucida com muita clareza nos chamando a atenção para as nossas responsabilidades. Emmanuel, comparar a César aos governantes da terra, às pessoas que têm mandato político, governo estatal. Ele não disse que os nossos governantes são aqueles que merecemos. Temos o governante que merecemos. É verdade isso? Com certeza é verdade. Nós temos os governantes que merecemos e os governantes que precisamos. em nosso país, nós os elegemos. São eleitos por nós, pelas maiorias que votam e colocam no poder esses governantes. Portanto, os nossos governantes, nós temos afinidade com eles. Nossas afinidades nos levaram a eleger esses políticos. Mas perguntando, que afinidade tenho? Se eu nem conheço esse político. Em algum momento esse político falou alguma coisa? Ou fez alguma coisa? Ou a sua imagem nos atraiu? Afinidade é isso. Atração. Nos atraiu. Às vezes até um amigo, um companheiro conhecido que chega e nos pede um voto para um determinado político. E aí nós embalamos naquela amizade, que é uma afinidade, nós nos relacionamos com quem temos afinidade. As pessoas que nós não temos afinidade, nós nos afastamos. E isso nos leva a essa lei de atração de afinidade. Esse merecimento também tem a ver com o nosso estado evolutivo. vivemos em um mundo de provas e expiação, onde o mal ainda a pronomina. Portanto, somos imperfeitos e temos governantes imperfeitos. O governo só é exercido por pessoas imperfeitas, como nós, que erramos e acertamos. Nós erramos e acertamos. Nós temos uma dependência muito grande do governo estatal. Pois o governo estatal é responsável pela criação das leis, gerar os recursos para garantir o bem-estar da população, organizar cidades, a infraestrutura, garantir saúde e educação de qualidade para todos. Isso acontece? Está acontecendo? É uma verdade? Nem sempre. Mas nós não podemos dizer que os governos só fazem coisas erradas. Nós não podemos dizer que os governantes só erram. Assim como nós. Nós não só erramos. Nós erramos e acertamos. Erramos e acertamos. Nós estamos num campo de aprendizado. Nós, aprendizos do evangelho, aqueles que se colocam como seguidores do Cristo, que buscam em Jesus e o seu exemplo, o seu modelo, nós devemos nos exibir das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, com esses Césars que estão aí, esses Césars que governam por eleito por nós. Nós indicamos eles, colocamos eles no poder, achando que eles podiam nos representar. Mas só basta isso? Simplesmente coloca eles no poder? Não. E não adianta. Às vezes a gente diz que, não, eu não elegi esse candidato. Esse governador, esse prefeito, esse presidente, não foi eleito por mim, porque eu não dei meu voto por ele. Mas em algum momento da nossa vida, nós demos voto para um César, desse que está no poder. Porque o César, não é só um César, são vários Césars que estão na nossa hierarquia de poder. Começa do vereador ao presidente. Todas aquelas pessoas que estão atreladas aos órgãos do governo, são alguns Césars das nossas vidas, que comandam uma parcela disso tudo. Portanto, se há erros das leis, meus irmãos, lembramos dos nossos erros, dos nossos débitos com a previdência divina, com a providência divina. E nós devemos colaborar com governança humana, com os governos. Como podemos colaborar? Oferecendo o nosso trabalho, a nossa boa vontade. Trabalhando em benefício da coletividade. Nós temos que ter consciência que a desatenção, a revolta, não vai resolver o problema. Não adianta eu lavar as minhas mãos, dizer que eu não tenho nada a ver com esse governo, que o que ele faz não me interessa. Não adianta eu me revoltar contra ele, que também não vai resolver. Não vai resolver. Simplesmente, em alguns momentos, eu vou dar uma de pilates, lavar minhas mãos, em alguns momentos, eu vou fazer o papel daquele acusador, que acusa, mas não ajuda. As leis são imperfeitas, nós sabemos, as leis, muitas das vezes, a grande maioria não nos agradam, principalmente quando vem de encontro aos nossos interesses. Porque são feitos por homens imperfeitos, mas nós também somos imperfeitos. Jesus não disse para não julgar. Com a mesma intensidade que julgamos, seremos julgados. portanto, é um ponto que a gente precisa repetir. Por que eu julgo tanto? Se nos revoltarmos contra os Césars, os governantes, vai resolver o problema? Creio que não. O que podemos fazer para ajudar esses governos? Qual é o nosso papel na construção desse mundo, na transformação desse mundo? onde eu me encaixo de toda essa engrenagem que é a humanidade? Qual foi o propósito de Deus para comer? Cada um de nós devemos responder essas perguntas. Mas podemos contribuir de algumas maneiras, podemos fazer várias coisas. Há exemplo, não jogar lixo na rua, não jogamos lixo na rua. não depredar o logradouro, nós fazemos isso, mas tem muita gente que faz. Jogam lixo na rua, depreda o logradouro, o governo ajeita e as pessoas vêm e quebram. O nosso último prefeito arrumou todas as praças da nossa cidade, mas já tem várias praças que estão quebradas. Os equipamentos de ginásticas, os brinquedos das crianças, a população é que quebra, não é o governo que quebra. Então nós podemos colaborar, não podemos? Auxiliando famílias carentes, nós não podemos auxiliar a família carente. Nós não podemos ser educados com a sociedade, ser cortês. Tudo isso só ajuda o governo, porque tudo isso gera hoje. Para limpar o lixo da rua, gera custo para o governo. Para limpar os logradores, para recuperar, gera custo. Para sermos educados com a sociedade, gera custo, porque se a gente fizer tudo isso, a gente vai diminuir os custos dali. Vamos diminuir os custos da manutenção, vamos diminuir os custos da segurança e esses recursos podem ser canalizados para outras atividades que tanto precisamos. Na infraestrutura, na educação, na saúde. Então nós podemos colaborar de alguma maneira ou de outra. Nós podemos avaliar o governo? Sim, devemos avaliar o governo. Mas avaliar o governo de uma maneira construtiva, fazer crítica construtiva e fazer elogios quando merecer. porque nem todo o governo ou nenhum governo faz só coisas erradas, faz só coisas erradas, faz só coisas erradas. Todos eles erram e acertam porque, voltamos a frisar, são homens imperfeitos como nós também somos. podemos usar nesse momento um instrumento poderoso que tem para a gente se posicionar, que é as redes sociais. Mas devemos nos posicionar de uma maneira positiva, elogiando e criticando positivamente. Não como hoje a gente faz, polarizando. Uns defendem, outros atacam, uns defendem, outros atacam. Mas ninguém traz uma ideia nova, ninguém traz uma ideia boa para ajudar o governo a sair dessa roda que ele vive, que ele não sabe se ele escuta quem fala mal ou quem fala bem. Então, os governos vivem nessa roda, tentando agradar gregos e troianos e no final não agrada ninguém. Porque as ideias que chegam para ele, na grande maioria, são ideias negativas e que não colaboram. Devemos canalizar as boas ideias, as boas energias aos nossos governantes. Pensar positivo, pensar que eles vão mudar, que eles vão fazer a coisa certa, orar por eles. Todos os Césars, todos os governantes, terão o seu quinhão. Responderá perante a Deus daquilo que fizeram ou que deixaram de fazer ou que não fizeram. Do poder a que foi delegado a vocês. Porque o poder vem de Deus. Tudo vem de Deus. E se eu não cumprir a minha parte, eu terei que prestar conta a Deus. E nós? Nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos cumprindo aquilo que prometemos a Deus? Estamos seguindo as orientações de Jesus? Que nem a parte que nós temos que dar para Deus e que é de Deus? As orientações de Jesus são claras. O que devemos fazer? Jesus em nenhum momento não manda criticar? Manda agredir? Ele diz o quê? Amo o teu próximo ontem mês. Perdoa para ser perdoado. Perdoa-se quantas vezes for necessário. Não julga para não ser julgado. Se tens algo contra o teu adversário, vai até ele e pede perdão. Então Jesus nos orientou só coisas boas. Amar, perdoar, compreender e aceitar. Então, isso é o que Jesus nos orientou. Esse é o caminho que devemos trigar. Portanto, vamos refletir sobre os Césars, que os Césars que estão aí são os Césars que merecem. São os Césars que nós criamos, porque esses Césars foram criados no seio das famílias. E as famílias têm uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de educar. educar. E se eu educo o meu filho bem hoje, ele vai para a sociedade fazer as coisas bem feitas. Eu preciso trabalhar essa educação dos meus filhos. Porque o meu filho amanhã pode ser um político. E amanhã, se ele for um político, eu que hoje cobro dos políticos. Retidão. Coisas certas. Amanhã eu vou ter que cobrar do meu filho. Mas se eu não dê a ele o apoio moral, a educação que ele precisava para ele chegar na sociedade e cumprir o seu papel de cidadão, vai continuar do mesmo jeito. Portanto, nós devemos começar a preparar os nossos Césars para que ele tenha o quinhão dele e ele devolva para nós. Nós vamos dar para ele o que ele precisa para ele devolver para nós o que nós estamos. portanto, vai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nesse momento, eu convido todos a refletir sobre isso e dar mais a Deus do que estamos dando. Talvez estamos dando muito pouco a Deus e Deus não exige nada que não podemos cumprir. Muita paz graças a todos. Essa foi minha contribuição para o Divulgar.notes.